A defesa animal também é uma luta dos progressistas. E nós, do PP, fomos pioneiros quando criamos o RJPET, a primeira política pública da história do Estado. Um programa de 100 mil castrações, que em poucos meses já castrou mais de 50 mil animais. Castrar é importante para a saúde pública e também alonga a vida do seu melhor amigo. Vem fazer parte dessa história. Feliz seu PP! Somos todos 11! Feliz seu PP!